Falou sobre o Lucas Lima, até o tom de cutuque, que ele recebeu quatro propostas e que não aceitou. Pois bem, o Lucas Lima no Santos Futebol Clube, e o Lucas Lima fazendo o que está fazendo novamente no Santos Futebol Clube, é a prova que sim, ainda existe bobo no futebol. Existe bobo de quem contrata, existe o bobo que é feito de bobo e que infelizmente é o torcedor do Santos hoje, que não pediu, aliás, boa parte dele, senão a grande maioria não pediu o retorno do Lucas Lima. Alguns deles até balançaram por conta de meia dúzia de atuações no Campeonato Paulista. E eu não julgo você, torcedor, que se iludiu com as boas atuações contra a portuguesa Iguatu, do Lucas Lima, e que foi levantar a plaquinha de desculpa porque o Santos já há alguns anos está carente de ídolos. E aí você foi resgatado por uma memória afetiva de cinco anos atrás, seis anos atrás, sete anos atrás, quando o Lucas Lima passou pela primeira vez pelo Santos, dez anos atrás, porque ele chega em 2014. E você é resgatado por essa memória afetiva, só que uma parte da memória, que no momento do êxtase, da explosão, do sonho, do devaneio, do contentamento, enfim, ela não, ela paga, ela tem essa seletividade na memória, é que ele sai do Santos em 2017 de uma forma muito semelhante ao que está acontecendo hoje. Treinando separado porque não queria jogar pelo Santos, porque queria ficar encostado no salário. E novamente acontece isso com o Lucas Lima. É ilegal? Não é ilegal. Errado é quem assinou o contrato. Inclusive o contrato que inicialmente era para ser até 2024, que foi estendido até 2025, no momento da assinatura. O combinado inicial eram três meses, com ele ganhando um salário ali abaixo do que é o mercado, e que depois, em 2024, passando por um crivo, assinaria até 2024, ao fim de 2024. Foi assinado até 2025, o Lucas Lima. Até março de 2025 esse contrato. E agora ele está ali, encostado. Recebeu quatro propostas, uma delas é sabida que é do esporte, as outras, eu tive algumas informações de alguns times que propuseram, algumas informações de equipes que fizeram sondagens. Cuiabá, Juventude, Coritiba, Cruzeiro e Vasco. Eu acredito que Vasco e Cruzeiro não chegaram a formalizar essas propostas. Cuiabá, Juventude, Coritiba, não. O esporte foi o único que o Lucas Lima até topou abrir um tipo de conversa, até porque passou por lá, quando não era para o futebol absolutamente ninguém. Ele faz uma boa Série B em 2013, depois é contratado pelo Santos. E mesmo assim, acabou colocando para o freio. E aí a demora na questão dos trâmites, das papeladas, fizeram com que o esporte se irritasse e retirasse a proposta de empréstimo pelo Lucas Lima. Mas mais uma vez, esse Lucas Lima, que deu alegria sim para o Santos entre 2014 e 2015, mas esse mesmo Lucas Lima que em 2017 sentou no contrato, faz novamente, faz novamente a mesma coisa, faz a mesma coisa de novo, o Lucas Lima. E aí, da mesma forma que lá atrás eu disse, se renuncia a rueda e tudo mais, eu disse, eu olho para o Lucas Lima e falo, Lucas Lima, coloca a mão na consciência. Coloca a mão na consciência, eu repito, o que ele está fazendo não é ilegal, porque teve um bobo que assinou o contrato antes. Dizem que não existe bobo no futebol, está ali. Quem assinou o contrato, prova realmente o contrário. Mas é imoral, é minimamente imoral. Você vai lá ficar recebendo, para ele está ótimo, porque ele foi uma situação que ele tem, porque ele está feliz. ele pega o carrinho dele, treina lá às sete horas da manhã, uma, duas horinhas, sai, volta para a casa dele, tem o resto do dia livre, ganhando a mesma coisa, o mesmo salário. Só que uma coisa que a gente aprende, como seres humanos, é que gratidão é uma parada muito legal. O esporte foi o time que projetou ele para jogar no Santos, e o Santos foi que projetou o Lucas Lima nacionalmente. E ele simplesmente andou para o esporte, e novamente andou para o Santos.